Você tem aposentadorias, você é aposentado, mas também tem o auxílio-acidente ativo. Você tem um acúmulo desses dois benefícios? Presta atenção nessa notícia que acabou de ser publicada ontem no Diário Oficial da União e é maravilhosa, certo? Olha só, a portaria de número 1091, do dia 29 de dezembro de 2022, publicada ontem, dia 30 de dezembro de 2022, traz a suspensão dos efeitos do artigo 32 do livro 8 das normas procedimentais em matéria de benefício aprovado pela portaria de bem de número 997, de 28 de março de 2022. Portaria essa que trazia aí a forma de acúmulo desses benefícios que poderiam passar aí por uma revisão administrativa, certo? Então o governo suspendeu ontem este artigo 32, então não haverá mais aí esta revisão administrativa entre aposentadorias e auxílio-acidente com benefícios aí acumulados. Quem é aposentado e tem ativo também o seu auxílio-acidente, tá bom? Está na descrição deste vídeo para que você possa aí conferir. Então agora eu vou ter acesso aí, né, às duas matérias para que vocês possam ler e conferir, tá bom? Olha, o diretor de benefício de relacionamento com o cidadão do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS no uso da competência de que lhe confere o decreto 10.995, dia 14 de março de 2022, tendo em vista que, consta no processo administrativo, resolve que, artigo 1, suspende os efeitos do artigo 32 e os seus respectivos parágrafos previstos no livro 8, das normas procedimentais em matéria de benefício aprovado pela portaria de bem de número 997, publicado no dia 28 de março de 2022, de que disciplina os procedimentos e rotinas de revisão administrativa em processos administrativos. Esta portaria entra em vigor na data desta publicação, portanto, ontem. Então, foi suspenso a revisão que estava previsto para benefícios acumulados de aposentadorias mais auxílio-acidente. Um presente tanto aí para essas pessoas que já estavam preocupadas e agora estar aí suspenso essa norma que tinha essa previsão e agora não existe mais. Então, um presente para vocês que têm aí esses benefícios, o último vídeo aqui de 2022. Com uma ótima notícia para essas pessoas, para esses segurados. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. A parte que ficou suspensa da revisão de acúmulo de benefícios de auxílio-acidente por ou com aposentadorias. Nos procedimentos relativos à revisão de benefícios de auxílio-acidente por ou com indicativo de acúmulo indevida, deverá ser observado o prazo decadencial, exceto para situações descritas no artigo 594 do inciso 2, da descrição da instrução normativa de número 128, que inclua pela portaria de IBEM, 1082, dia 6 de dezembro de 2022, e os benefícios do auxílio-acidente com DIB anterior a igual a 10 de novembro de 1997, acumulados com aposentadoria com DR, entre 14 de setembro de 2009 até 10, até dezembro de 2012, deverão ser mantidos independentemente. Então, todas as cláusulas que vêm no artigo 32 foram suspensas aí pelo presidente, tá bom? Então, essa parte aí que ia fazer uma revisão administrativa sobre acúmulo desses benefícios foram suspensas.